Marcos Boaz proíbe suposta carta dos filhos para Vanessa Camargo, e deixa Camila Camargo em saia justa com a irmã. Detalhe. A nova polêmica envolvendo a família Camargo está causando alvoroço nos bastidores do Big Brother Brasil. Rumores indicam que Marcos Boaz, ex-esposo de Vanessa Camargo, teria supostamente proibido os filhos de enviarem cartas à mãe durante sua participação no programa. A situação tornou-se ainda mais intrigante, quando a irmã de Vanessa, Camila Camargo, decidiu intervir escrevendo uma carta para a cantora confinada. Camila teria tentado transmitir a mensagem de que tudo está bem em casa, mas a atitude levantou questionamentos sobre a harmonia na família. Fontes próximas à família sugerem que Marcos estaria preocupado com o impacto emocional que as mensagens das crianças poderiam ter em Vanessa durante o confinamento. No entanto, a decisão do empresário gerou especulações sobre possíveis tensões familiares e a natureza da relação entre os membros da família Boaz Camargo. A carta de Camila Camargo, embora bem intencionada, levanta dúvidas sobre a transparência dos acontecimentos nos bastidores. Será que há mais do que os olhos veem? Os fãs da família e telespectadores do BBB estão de olho nessa situação. Este drama familiar promete agitar as redes sociais nos próximos dias. Situação bem polêmica, né? E aí? O que você achou da atitude de Marcos Boaz supostamente ter proibido os filhos de mandarem a carta para a mãe? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!